Me chamo Missionária Regina e quero te convidar para mais um novo desafio bíblico. Teste seus conhecimentos bíblicos. Serão 10 perguntas e você terá que responder se cada uma destas perguntas é certo ou errado. Então, vamos para o desafio. Primeira pergunta. O profeta Elias era calvo? Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é errado. Era o profeta Eliseu que era calvo e não o profeta Elias. Próxima pergunta. Isaac, filho de Abraão, teve duas esposas? Tempo. Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é errado. Isaac teve apenas uma esposa chamada Rebeca. Próxima pergunta. Depois do dilúvio, Noé plantou uma vinha? Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é certo. Noé plantou sim uma vinha depois do dilúvio. Próxima pergunta. Adão viveu 930 anos? Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é certo. Adão viveu sim 930 anos. Próxima pergunta. Labão foi sogro de Raquel? Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é errado. Labão não foi sogro de Raquel e sim pai de Raquel. Próxima pergunta. Raquel foi pastora de ovelhas? Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é certo. Raquel foi sim pastora de ovelhas. Próxima pergunta. Em Apocalipse, a igreja de Sardes foi chamada de igreja morta? Tempo. Tempo esgotado. Tempo esgotado. E a resposta é certo. Em Apocalipse, a igreja de Sardes foi sim chamada de igreja morta. Próxima pergunta. Jesus curou na sexta-feira uma mulher que andava encurvada há 18 anos. Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é errado. Jesus curou no sábado e não na sexta-feira uma mulher que andava encurvada há 18 anos. Próxima pergunta. O evangelho de Marcos contém 15 capítulos. Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é errado. O evangelho de Marcos contém 16 capítulos e não 15 capítulos. Próxima pergunta. O livro de Juízes é o sexto livro do Antigo Testamento? Tempo. Tempo esgotado. E a resposta é errado. O livro de Juízes é o sétimo livro do Antigo Testamento. O sexto livro do Antigo Testamento é o livro de Josué. Se você acertou as 10 perguntas, parabéns. Se você não conseguiu, não foi dessa vez, não fique triste. Porque você ganhou conhecimento. Até o próximo desafio. Deus abençoe você e toda a sua família. E não se esqueça, inscrevam-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fiquem na paz. E não se esqueça, inscrevam-se no nosso canal Discípulo Net 2.